Ligeirinho me assustou Oi chefe, eu liguei, mandei mensagem de texto, você recebeu? Ligeirinho, com calma Eu cheguei mais cedo e trouxe o equipamento Eu fiquei vigiando a menina como mandou A chapeuzinho vermelho Ah, chapeuzinho vermelho, viu? Pra onde ela foi? Ela passou pelos corpos espinhos, pela árvore, pelos passarinhos, pelo barbudão E ela sobe a colina cantando pra tudo que é lado Lalalalalala, eu gravei tudo Tá, tá, tô sabendo Temos que descobrir pra quem ela tá trabalhando Trouxe a câmera Eu trouxe a 200 hippies, é aquela que tem copo ao solpático Ela tem com lentes de 500 milímetros, é recorre os homens da fibra Tanto faz Eu trouxe o flash Guarda essa coisa, estamos disfarçados Sem flash Disfarçados, entendi, ninguém sabe o nível Clique, clique Já pensou em diminuir a quantidade de café? Ah, eu não lembro café não